Ela usa salto 15 e eu só ando de ponta Ela é uma patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na barca e já tá só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de ponta Ela é uma patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na barca e já tá só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na barca e já tá que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na barca e já tá que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15 e eu só ando de ponta Ela é uma patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na barca e já tá só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de ponta Ela é uma patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na barca e já tá só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na barca e já tá que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na barca e já tá que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela é uma malha lheüe Ela é uma malha lheue Ela é uma malha lheue Ela é uma malha lhe de